Alô amigos de todo o Brasil, para você que curte o nosso canal, aquele super abraço. Aí na semifinal, o baianinho de Mauá e o Paraíba de Minas Gerais, que ele é de Uberlândia. Aí quem perder, está automaticamente no terceiro lugar, quem vencer vai para as finais. Aí o baianinho fazendo a semifinal com o Paraíba. Então vamos ver quem vai enfrentar o Maicon. O Maicon já está na final, sobraram três. Aqui é faro ímpar na regra suja, galera. Obrigado. Aí o baianinho jogou direto, pagando duas bolas. Mas essa regra suja, ela permite isso. O baianinho de Mauá, sempre muito simpatia, o baianinho de Mauá, cativando todo mundo. Além disso, joga muito assim, o baianinho. O baianinho já vai para a bola AIS. Olha isso. Aí o baianinho já se adorou com essa bola aqui, já fica difícil para o Paraíba. Aí o baianinho joga muito fácil. A situação não é boa para o Paraíba, hein? Cinco bolas na mesa. O Paraíba jogador caprichoso, sabe jogar esse jogo no paro ímpar. Mas aí está na frente dele o mestre da sinuca, o baianinho de Mauá. O baianinho só vai escorando. Olha onde colocou essa bola, o baianinho. A situação está difícil para o Paraíba, hein? Aí está praticamente aí 1 a 0 o baianinho de Mauá. 1 a 0, o baianinho de Mauá. 1 a 0, o baianinho de Mauá. Vamos lá. E aí o Guaininho ganhou a primeira partida. Aí saiu o jogo do Paraíba, caiu a bola 9. E as ímpares é do Paraíba. Vamos para você que está do outro lado, aquele super abraço. Hoje é 8 de novembro de 2020. Nós estamos em Sete Lagoas. Aí você assistindo aí, curtindo aí no nosso canal, se jogasse nunca a última semifinal. O Maicon só está esperando. Está do outro lado ali o Maicon, sentadinho, esperando o finalista. O Maicon só está esperando. Olha essa bola no canto do Paraíba. Olha o Paraíba. É, pessoal, o Paraíba joga muito a ser louco, não é à toa. E está aí nas semifinais. Quem não adorou bem a bola, vou ver a tacada Guaininho. Vai matar mexendo com tudo lá embaixo. Nossa Senhora! Como joga-se nunca o Baianinho de Mauá. Baianinho vai para cima do jogo mesmo, galera. Não tem esse negócio não. O Baianinho tem uma experiência nesse jogo de preparo ímpar. Olha o que ele faz. É, aí pode o Baianinho estar tratando esse jogo, viu? Olha o que ele faz. É, pessoal, vai deixando aquele like. Então, para você que está curtindo esse jogo, se nunca... A facilidade do Baianinho, gente, é algo incontestável. E agora, Baianinho? Ai, pode o Baianinho estar indo na bola AIS? Está vendo descolando o AIS, Baianinho? Meu Deus do céu! Ele vem descolando o AIS? Que precisão tem Baianinho, hein? Merece ou não merece aquele like, galera? Vamos bater uma meta de 5 mil likes esse vídeo. Então, para você que está do outro lado, para você que está assistindo, vamos bater uma meta de 5 mil likes esse vídeo, galera. É, mas o Paraíba não está morto não, viu? Jogou bem o Paraíba, mas a gente tem que buscar essa bola difícil. É mesmo que no Mato também já está seguro o jogo, né? Vem para dentro essa bola. Branca! É. Aí vai para a Negos. Nossa Senhora, o que é isso? Como é que pode o jogo desse? Não! Paraíba! Aí o Paraíba teve a chance real de fazer a Negos. Passou uma bola boa o Paraíba. E vence o Baianinho por 2 a 0. É isso aí, pessoal. Valeu, querido, super abraço. Vai deixando aqui o like. E se não é inscrito, se inscreva no canal. E aí, o que é o video? E aí, o que é o video?